E aí galera do Youtube, prazer estar falando com vocês novamente Hoje nós estamos aqui com a Scania A124, P124 A420 cv Diesel do ano de 2007 e 2008 Estou fazendo esse vídeo aí Porque nesse ano aqui tem a particularidade da numeração de motor Não ser na parte da frente do bloco Nós temos feito aí normalmente as Scania Fica aqui na parte da frente Nessa base aqui na frente do bloco Tá? Mas nesse ano de 2007 Ela traz a numeração aqui na lateral Você olhando o motor Do lado, na traseira do motor Fica do lado direito No lado do passageiro Embaixo dos coletores de escape Do lado da turbina Você vai ver a turbina aqui, ó Normalmente não dá pra você tirar sem Gabinar aí o caminhão Vai ser necessário você gabinar ele A não ser que o paralama dele esteja desmontado Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês A não ser que aqui, ó, esse paralama Você desmonta ele Só que no caso aqui da Scania Ela tem um paralama de ferro Que você tem que desparafusar Que você tem que desparafusar E normalmente é bem difícil, hein Então o jeito é gabinar mesmo Aí fica bem fácil Você tá tirando uma foto, um decalque Beleza, galera? Scania 420 Um abração Espero ter ajudado Fica com Deus Não se esqueça aí De se inscrever no nosso canal E também Publicar, compartilhar os nossos vídeos aí Pra que eu consiga ver Que vocês estão mesmo aí Inscritos no nosso canal Valeu Abração